R.J. 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 Aquele era do azarado, o líder. O que é mais bonito que esse? R.J. E essa nave aqui? vamos lá na concessionária lá tem um carrinho baratinho lá para nós você vai lá esse daí ó do lado que é meu amigo né o cara de áudio aqui ó o chefe qual foi da fita aqui vem aqui vem aqui chad vem aqui chad sobe pro alto e joga ele o chad vai 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 levou o segurança mandei derrubar o segurança mandei derrubar a segurança não vai aguardar tanto na vida dele o bol tá quebrando aí vou levar meu primo lá na concessionária lá viado beleza não tem fone não tem nem fala aí lucas e aí cuidado que eu posso coelho de galera o bloco aí no vanilla caralho oi 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 embora e logo o bilhete aqui filma essa aqui mesmo vou levar esse bode aqui vai embora o bode não pega esse bode aí ó pega mesmo o bode rosa quinta de brincadeira que eu quero ver o 22 milhão e 300 que dá para comprar aqui baratinha coisa boa mas tem garagem para eu pôr o carro eu comprei o carro ali eu tenho garagem para guardar como é que é eu acho que tem né fião tem três vagas na garagem onde compra o carro é isso é baratinho né aqui tem uns 300 mil 60 mil mas não anda não né gostei desse 300 aqui ó é um é de pede é um f620 culpa eu tenho algum vírus aqui filha aí um pau e 200 é tudo é o que tem um vírus ali mas gostei mas tá caro bicho roubando o que o evoke aqui ó sempre 75 o prece o prece essa aí é boa eu vi as outras aqui é importado vixe importado no carro do rosto o quadradinho eu vi as outras caras barato aqui ó comprar um fuscão os queixam aqui a capacidade aqui é o que a capacidade como assim capacidade que capacidade 30 30 l 30 litro 20 litro 50 litro é é tem um fuscão aqui ó o fuscão é bom não fuscão preto sei lá nem pega esses carros viado só tem um carro ajuda a nós aí né patrão que nós é simplesão não patrão não sei eu não posso sair do carro aqui que os randola quer roubar o carro viado o mp vai importes tenho os carros dos importes aí ó os importes é muito caro tem dinheiro não pega essa bm aí ó essa bmz aí ó essa antigona cê é doida essa é mó bomba assim ó oi xiii xaviado tio então pega a evoke viado cadê a evoke valer r3 cadê a evoke pega a evocona aqui ó isso mesmo quanto que ela tá mesmo dá para fazer o teste da paluga e dá para comprar 165 mil é isso é mesmo é isso é eu comprei andar de lá de rua a escolha a cor do veículo cadê aí como é que mexe na cor não tem cor eu quero branca branco não vai ganhar outra fita deixa eu comprar um ae voo que 175 sim estamos com dinheiro doado aqui né e agora acho que o primo do ou né primo rico e agora cadê onde eu pego meu carro ali ó lá do lado daquela bike lá naquele bagulho aonde o lado da bike aqui tem que assinar os papéis e aí ó e aí e aí e aí e sair de cacarão não é nova né é duí e tirar guardar é só retirar aqui é é poesão Oh my God, ó. Dança maravilha, filho. Como é que destranca? Destranca, destranca, Helibu. Ué. Opa. Olha lá, me fez a desgraça. Pô, bicho, né? É bichudo, hein? Pra tunar ela. Hein, Zé? Pra tunar ela. Dá pra fuçar aqui? Bora lá na mecânica, lá. Olha os canaí, olha os canaí. Vamos, 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 vamos. Agora ele tá como? É isso que não faz a beleza aqui. Os canaí tá... Olha, bicho, olha o riso. Aqui, pra mim, não aparece o mapa aqui, velho. Aqui, Zé, aqui, ó. Olha o carro com o mecânico aí. Aí, mecânico, deixa a Fortuny. Põe as rodas da BMW. Laca no seu filme, deixa o lacradão, ladão. Que é isso? Bora lá. Eu logo limbei ali, filho. Vai colocar Fortuny? É. E turbo. Vai andar, bichona? Porque tá andando nada, hein? Vai, vai. Eu acho que vai. Vamos ver, né? Puto Ninguê é 300k, tá? É o quê? O quê? Deixa o quê? Deixa o quê? Deixa o quê? É sério, cara. Rapaz, calma aí. Caralho, Puto Mecânica ali, nós pagávamos 200, mano. Eu faço pra vocês por 250, então. Já é. Vai ter que fuçar bem esse negócio aí. Pode perguntar pro chefe. É o quê? Vamos lá, começar. E aí, segurados. Demora muito esse negócio aí? Não. E se o que o meio tu queria? Na frente não, coisa não, coisa não? Não, não. Vixe, pode ser, pode ser sim. Vai colocar blindagem? Não. Não, não. Não é a roda da BM, hein? Vai ficar chavoso. Da BM, vai dar uma onda de roda. Só pra ver... Ah, é. Então, vai mudando as roda aí, pô. Vai deixar essa ali? Vou colocar, vou colocar. Vou mudando aí, ó. Ixi, feia, 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 feia. Ixi, coloca nas luxo, meu cara. Isso aí. Calma aí, vai. Começar a aparecer, mano. Depois dá pra ele mudar a cor da roda. É, cara. Escolhe uma aí. Vai passando, vai passando. Vai passando, vai passando. Passando, vai passando. Nossa, a de trás é a chave. É? A outra, de trás. Pode deixar essa. É? Pode deixar essa? Pode ser. Vou esturbar aí já? Já. Vai pintar aqui com o Urlux. A roda? A roda? Não, o carro. Pode deixar branca. É isso, só isso aí meu caro. Cobre aí. Foi 250 mil aí. Já é. Tamo junto. Vamos aí, Lúcio. Apaga, apaga. O que é da bichinha? Vou testar né? Bora. Valeu, rapaziada. Valeu, mano. Tamo junto. Tá boa aí, tá boa aí. Vai testar agora. Não. Tem que te pegar? Vê. Tem que te viés aqui. Tem que te viés aqui. Tão tem que ficar ali com o carro. Tem que ir. Tem que virar lá. Tchica tchica Olha como você pula do carro, viado! Ah, eu ia apertar o de buzinar, cara! Moleque puta, mano! Olha, o bagulho pulou do nada, mano! Onde que ela já vai? Não, 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 não! Fim! 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 Existe o carro! Existe o carro, existe o carro. Existe o carro! Rapaz, eu vou verificar Vou tá pegando esse RG aqui, beleza? Beleza Posso tá te revistando aqui? De onde? Hostil Fala tu Pode encostar ali na parede, por favor, pra mim, dar uma olhada no carro Ei, seu polícia, boa pra nós aí Boa, boa, boa Deixa eu te falar, o mano aí é novo aí da cidade, entendeu? Entendeu? Ele não sabe de nada aí, é azarado aqui, libera ele aí Entrou hoje na city aí, pode verificar aí, não tem nada não Deixa eu dar uma olhada no carro aí Deixa eu olhar aí Dá uma licencinha aí, por favor, um pouquinho longe Dá uma afastada aí, por favor Tá tranquilo, polícia, relaxa, cara Tá tranquilo Liberado aí É isso, jogador Cara, tu vai em quadro já, tu Bora, filho Eita dentro do carro aí É mentira dele Oxe, mataram o cara da Turquia ali, viado Ele não sabe quem é pior, fingir que é 10 anos mais velho que eu Bora, filho, estaciona lá, deita lá Tá bem venenoizado Um placão Abandonei, eu só tô Ficou 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 O que é isso? Eu não sabia nada. Eita porra! Como foi isso, Sérgio? Não quero limitar com nada, não. Tem música aqui? Só puxar ou é isso? Eu não fui fácil pra você não, eu não te vi pessoalmente. É o que? Você falou que eu fui fácil pra você, eu não fui não, eu não te vi pessoalmente. É isso aí, viado. Tchau, tchau.